O Paquistão registrou nesta sexta-feira o primeiro caso de M-POX. O anúncio foi feito pelas autoridades de saúde do país, dois dias depois que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional. O Ministério da Saúde do Paquistão informou que a pessoa afetada entrou no país procedente de uma nação do Golfo e o tipo de cepa ainda precisa ser confirmado. A OMS declarou na quarta-feira a M-POX uma emergência de saúde pública de importância internacional, seu nível máximo de alerta. A medida se deve ao aumento dos casos na República Democrática do Congo e em outros países africanos. Na quinta-feira, a Suécia relatou o primeiro caso em seu território e a OMS alertou para a possibilidade iminente de detecção de mais surtos de M-POX na Europa. O governo da China anunciou nesta sexta-feira que vai aplicar durante seis meses uma série de controles sobre pessoas e produtos que entram no país devido à emergência de saúde pública. Também nesta sexta-feira, o laboratório farmacêutico dinamarquês Bavarian Nordic, fabricante de uma vacina contra a M-POX, anunciou que solicitou à Agência Europeia de Medicamentos a ampliação de uso a adolescentes de 12 a 17 anos. Nos Estados Unidos, na epidemia de M-POX em 2022, a FDA, agência que controla os alimentos e medicamentos, concedeu autorização de uso urgente da vacina em adolescentes. Atualmente, o surto da doença na África é provocado particularmente por uma nova cepa, Clado 1B, mais contagiosa e perigosa do que as anteriores. A epidemia circula em parte através das relações sexuais, mas o vírus também é transmitido por contato direto, o que representa um risco para as crianças, que são mais afetadas pela doença. A Bavarian Nordic anunciou na quinta-feira que está disposta a produzir até 10 milhões de doses de vacinas até 2025. A Bavarian Nordic anunciou na quinta-feira